Calma, deixa o pneu de reserva aí, pô. Deixa o pneu de reserva aí, pô. Ei, vai, vai, pô. Deixa o pneu de reserva aí, pô. Deixa o pneu de reserva aí, pô. Peraí. Pra que talabusa. É, é muito alto, se taca pra cá, ó. Ei, pô, a moto pode passar, a moto pode passar. A moto pode passar a moto. Geralt conta, a moto pode passar a moto. Veterans e quem soa meia salando. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL